Seja bem-vindo ao vídeo de demonstração, atribuindo os diferentes recursos a uma tarefa e revisando as estimativas de trabalho e custo. Este vídeo é parte do curso Microsoft Project 2016, curso completo 100% via internet. O curso completo pode ser acessado através do nosso website, ingt.com. Eu sou Felipe Ferreira, gerente de projetos certificado PMP, consultor especialista do Microsoft Project e responsável pela ingt Consultoria. Como já foi trabalhado no conteúdo do curso e em vídeos anteriores, o Microsoft Project trabalha com três diferentes recursos, trabalho, material e custo, e três diferentes tipos de tarefas, duração fixa, trabalho fixo e unidades fixas. Agora que você já entendeu como criar um cronograma com seus diferentes tipos de tarefas e vínculos entre elas, também a como cadastrar os diferentes tipos de recursos, agora chegou a hora de entender a como atribuir um recurso a uma tarefa e como revisar as estimativas de trabalho e custo. Veja na tela que há um cronograma exemplo já cadastrado. Vá à planilha de recursos e perceba que há três recursos cadastrados, cada um de um tipo diferente, trabalho, material e custo. Para facilitar neste exemplo, o nome do recurso é o mesmo nome do tipo. Note que o custo do recurso trabalho é de R$ 100,00 a hora, do recurso material R$ 10,00 a unidade e o recurso custo não possui custo padrão. Lembre-se que em um recurso do tipo custo, o valor sempre é inserido diretamente na atribuição. Vamos voltar agora ao gráfico de Gantt. Antes de começar a alocar os recursos, gostaria de chamar sua atenção para as colunas Duração, Trabalho e Custo no cronograma. É importante que você se atente ao comportamento de cada uma conforme os recursos são inseridos. Vou selecionar a tarefa Construir plano de projeto com cinco dias de duração, zero trabalho trabalho e zero custo. Poderia ser qualquer tarefa. Essa foi escolhida apenas para usar como exemplo. Abra a tarefa e vá à aba Avançado. Certifique-se que é do tipo Duração Fixa. Não queremos uma bagunça em nosso cronograma. Vá agora à aba Recursos e insira o primeiro recurso do tipo Trabalho. Note que as unidades padrão, 100%. O padrão como foi cadastrado no recurso. Clique em OK e veja o que aconteceu no cronograma. A duração se manteve cinco dias, afinal, a tarefa é do tipo Duração Fixa. O trabalho foi para 40 horas, cinco dias vezes oito horas por dia. Essa tarefa gerou um custo de R$ 4.000 na coluna Custo, afinal, 40 horas de trabalho vezes R$ 100,00, que é a taxa padrão por hora do recurso, igual a R$ 4.000. Vamos agora inserir o segundo recurso. Abra novamente a tarefa e vá à aba Recursos. Insira o segundo recurso do tipo Material. Vou inserir 100 unidades. Por exemplo, em uma construção, poderia ter utilizado 100 tijolos nessa tarefa. Como é o material, pode ser qualquer unidade. Clique em OK para ver o resultado no cronograma. A duração não se alterou. O trabalho continuou o mesmo, afinal, o material não deve alterar a estimativa de HH. Já o custo foi alterado para R$ 5.000, R$ 1.000 a mais. Afinal, 100 recursos de R$ 10, cada um, foram inseridos. Vamos agora inserir o último tipo de recurso. Volte à aba de Recursos e insira o recurso tipo Custo. Perceba que não é possível inserir nenhum número na coluna Unidades. Entretanto, a coluna Custo está liberada. Digamos que esse custo foi um custo de viagem, por exemplo, que custou R$ 3.000. Clique em OK e vamos analisar o resultado final. Veja que duração e trabalho não se alteraram. Já o custo foi a soma da atribuição de todos os recursos dessa tarefa. Perceba que na coluna Nomes dos Recursos é possível ver todas as atribuições que foram feitas a essa tarefa. Essa mesma lógica deve ser aplicada às demais tarefas do cronograma e o custo total do projeto já aparece na linha zero do cronograma. Assim, conseguimos atribuir todos os tipos de recursos a uma tarefa. Agora é importante que você faça este exercício. Abra o seu Microsoft Project e faça exatamente o que foi feito neste vídeo. Caso você tenha dúvida, entre em contato comigo a qualquer momento pelo sistema de estudos. É isso aí pessoal, este é o fim deste vídeo. Assine nosso canal no YouTube e assista a outros vídeos gratuitos. Um abraço e bons estudos! Assine nosso canal no YouTube e assista a outros vídeos.